E aí galera do meu canal, ontem teve vídeo que estava ocupado né, mas hoje saiu, vai sair esse daqui do Monster Night que faltava O do Mônaco talvez eu poste sábado Pra fechar com chave de ouro Então vamos lá pro vídeo sem enrolação Se você apoia esse vídeo, deixa o like Chegamos a 100 mil visualizações, eu agradeço vocês, muito obrigado Deixem seu joinha se gostou né Aqui ó, kit do Monster Night Eu tive que fazer um negócio muito louco aqui nessa manga Pra conseguir passar essas listras um pouquinho, como é no uniforme original Demorou, mas eu consegui, ficou bom o resultado Eu gostei Aí tem que Está aqui ó Esse é do LucasRK também, os uniformes da Adidas deles são muito bonitos Quer dizer, fica muito bom, ficam muito bons no PES 2018 Aqui Aqui O meio rosa né Calção preto Ele já tem colocado a variação calção branco né Mas Já ficou com esse quarto uniforme Por causa que eu fiz vídeo pra vocês E aí eu deixei Mas é pra tentar ajeitar Pelo menos pra mim E aqui E aqui O uniforme terceiro Muito bonito Eu acho esse uniforme O quarto é aquele lá especial Não vou mostrar não Já sabe qual é Aqui O do goleiro Esse é do empty space mesmo Os uniformes do goleiro Ficam show de lá Nem Se eles fizessem assim os uniformes Pelo menos se ele aumentasse a resolução um pouquinho Ia ficar Troca os kits dele Mas não aumenta né Então é isso Eu vou mostrar os jogadores agora Aí ó DGA Já com os overs aumentados Valência Yang Matete Underhair Pogba Lingard Sanchez Lukaku Rouro Phil Jones Lindelof Dermian Shao Dallor 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 né Portugues Mictominay Foi essa face que eu coloquei pra ele né É a do Burnik Não achei outra mais parecida Se bem que essa nem é tanta assim parecida né Mas dá pra dar uma enganada Mata Marcial Rashford Ó tá com o V82 Romero Romero Andréas Pereira Grande O Fred Eu deixei 80 Que eu não acho que ele jogue 83 não Que o pé botou Mas se você quiser ajeitar Você agita Então é isso galera Então é isso galera Se você curtiu Esse vídeo Se inscreve no canal E Deixa o seu like Por favor Para me ajudar Para saber que vocês gostam dos vídeos Então é isso Falou Tchau Tchau